A linha Twib da Intelbras oferece um sistema de Wi-Fi que, diferente dos roteadores convencionais, distribui um sinal forte e constante para a casa toda. Este vídeo vai ajudar você a instalar a linha Twib, tanto a versão Fast quanto a Giga. Dentro da caixa, você vai encontrar dois módulos do Twib, dois cabos de alimentação, um cabo de rede e um guia de instalação rápida. Primeiro, baixe o aplicativo Wi-Fi Control Home na App Store ou Google Play. Conecte o primeiro Twib com o cabo de internet na entrada One e ligue na tomada com a fonte de alimentação. Uma luz piscará, indicando que está pronto para configurar. Em seguida, conecte-se à rede Wi-Fi Twib e abra o aplicativo que vai encontrar o módulo e guiar você passo a passo na configuração da sua rede. Agora, para instalar seu segundo Twib, é mais fácil ainda. Basta colocá-lo na tomada em outro ambiente. Automaticamente, ele será encontrado pelo aplicativo. Clique em Permitir e está pronto. Pelo aplicativo, você poderá conferir se sua rede está ativa e funcionando perfeitamente. E é isso! Você já está pronto para aproveitar seu Wi-Fi em cada ambiente da casa, sem pontos cegos e com sinal forte e constante o tempo todo. Sistema Wi-Fi Mesh Twib. Sinal forte e constante em cada milímetro do seu lar. Música 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 Música